Vou pedir licença aos dois aqui pra gente repetir o vídeo, pra quem tá chegando agora na nossa audiência com a fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro que chamou professores doutrinadores ou comparou a traficantes de drogas mais nocivos, foi o que ele disse, vamos ver. E o certo começa pela nossa família. Se nós, por exemplo, tivermos uma geração em que os pais prestem atenção na educação dos filhos, tirem o tempo pra ver o que eles estão aprendendo nas escolas, não vai ter espaço pra professor doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença... Não tem diferença de um professor doutrinador pra um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos pro mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Fala que o pai oprime a mãe, a mãe oprime o filho, e aquela instituição chamada família tem que ser destruída. Anaína, eu tive a oportunidade de assistir ao vídeo inteiro do deputado federal Eduardo Bolsonaro, na verdade, assisti mais de uma vez pra entender as falas. Ele fala muito, mas muito, pra o público da direita, com as pautas da direita, né? Ele fala que querem tirar as armas pra estabelecer uma ditadura aqui no Brasil, então ele faz todos esses acenos. Mas ele diz, usa uma palavra, e nesse trecho que a gente tá analisando, sequestrar as nossas crianças. E ele mistura com uma pauta da família, porque querem doutrinar as nossas famílias. E aí depois ele mistura religião. Eduardo Bolsonaro, ele tá já sinalizando ali, ou marcando temporalmente, quem é o responsável pelas pautas da direita? Tem um cálculo político nessa fala? Olha, Luciana, pelo que eu conheço do deputado, inclusive divergimos em muitos pontos, né? Meus últimos quatro anos não foram fáceis por ter um olhar bem diferente da família Bolsonaro. Mas pelo que eu conheço do deputado, é o que ele pensa, entendeu? É o que ele pensa. Ele é um deputado que defende muito essa pauta armamentista. Já debatemos esse tema aqui, né? Eu tenho um olhar de que a pessoa, cumprindo os requisitos legais, passando pelos testes práticos, psicotécnicos, que ela teria sim, uma pessoa maior de idade, obviamente, direito de ter uma arma. O deputado, ele vai além desse meu entendimento. Ele é quase um ativista, né? Do movimento armamentista. Então, é o que ele pensa mesmo. Essa questão da doutrinação nas escolas, ele fala isso desde sempre, o pai dele também. Eu não tenho como negar que isso ocorra, ocorre mesmo. Muito embora haja ali, como o doutor Eduardo falou, professores mais conservadores, na esmagadora maioria, nas instituições de ensino, prevalece o pensamento de esquerda. A palavra sequestrar aí é uma palavra que ele utilizou no sentido figurativo, de sequestro de mentes, né? Não de sequestrar as crianças. Eu em nenhum momento, pelo menos eu assisti o vídeo inteiro também, em nenhum momento ele quis dizer que os professores sequestrariam fisicamente as crianças. Seriam sequestro de mentes e que, no caso, as drogas também sequestram, né? Aliás, aqui eu quero fazer uma crítica respeitosa e construtiva. Também é muito do pensamento à esquerda que droga é liberdade. E nós sabemos, eu trabalhei muito tempo com o tema, fui presidente do Conselho de Entorpecentes, que a droga mina a liberdade dos indivíduos justamente pelo sequestro da mente. Então, o deputado fez aí uma analogia, foi muito infeliz na analogia, entendo que acabou por ofender professores e, ao mesmo tempo, relativizar o mal que a droga faz, sobretudo para crianças e adolescentes. E nós poderíamos fazer um programa exclusivo para tratar do tema, né? A droga na mente do adolescente, o cérebro que ainda está em formação, ela tem um efeito muito mais deletério do que na mente, no corpo, na saúde do adulto. Isso aí é tema cientificamente estudado e comprovado. Então, o deputado realmente foi infeliz aí nessa comparação, mas não vejo que seja algo assim, com intuito meramente político, eleitoral. Estamos saindo de um atrito na própria direita, poder-se pensar, não, ele quer fixar quem é a direita de verdade, não dá para a gente afastar essa intenção. Mas o que eu posso afirmar, por essa observação e até esse convívio, de certa forma, é que é o que ele pensa, é o que ele pensa mesmo. Eu não vejo elementos jurídicos para dizer que ele cometeu um crime. Me parece muito complicado retirar, nem estou falando de um deputado, retirar de um cidadão o direito de expressar a sua opinião. Ele não xingou um professor em especial, ele falou de maneira genérica, não consigo ver, por exemplo, que tenha ocorrido injúria, difamação, calúnia. Penso que a fala pode ser criticada por gregos e troianos, mas daí a falar em crime me parece um exagero. E volto ao tema do Ministério da Justiça. Eu entendi a fala do doutor Eduardo, que inclusive foi ministro, tem muita legitimidade para falar, mas doutor Eduardo, permita também que eu expresse essa visão de quem está do outro lado. Passa a sensação, nesse ativismo do ministro, de qualquer manifestação, talvez mais aguerrida, do outro espectro, ele lança a mão do seu poder para instaurar inquéritos, para determinar que a polícia investigue, acaba parecendo que é o uso da máquina para, vamos dizer assim, neutralizar a oposição. Então, é um sentimento que vem crescendo, eu não acho que esse sentimento seja saudável nem para o próprio governo do presidente Lula. Então, fica aqui essa... É quase um desabafo, entendeu? Esse perfil do ministro, a meu sentir, não ajuda o próprio governo, que é um governo que vem, pelo menos anunciou isso na campanha, anunciou isso nos primeiros discursos, que viria numa toada de conciliação. Eu acho que deixa, deixa o eleitor falar, deixa os professores se manifestarem, os outros deputados, como rapidamente vários deputados se manifestaram, não penso que seja papel do governo, por meio do Ministério da Justiça, interferir numa situação como essa, que é um discurso forte, mas não é um discurso criminoso. Vamos lá, Zé Eduardo, eu tenho algumas perguntas. Primeiro, eu falei sobre a sinalização política, existe um cálculo político de Eduardo Bolsonaro com um discurso, com todos os elementos que a direita traz, talvez a extrema direita, tem gente que não gosta que fale que esse é o discurso da direita em si, mas mais uma parte da direita, então fiquem à vontade. Existe uma sinalização para isso, a outra é, ocorre sequestro de mentes nas escolas, é uma expressão, e é claro que a Janaína trouxe aqui, a gente está falando no sentido figurado, né, sequestro de mentes é o que a Janaína está falando, isso é uma sinalização factível, e por último, a Janaína diz, não vejo claramente, juridicamente um crime, que ele dizer que ele cometeu crime, não tem uma forma de dizer que ele cometeu crime. Qual é a sua opinião? Veja, Luciano, acho que a primeira coisa que nós temos que ter claro é que nos dias atuais nós temos um grave problema de compreensão do que é a liberdade de expressão, e isso tem motivado muitas polêmicas em geral. Me parece claro que a liberdade de expressão, como qualquer direito, tem limites, no Estado de Direito é assim, não há direitos ilimitados. E vejam que, de acordo com o perfil de certas interpretações, a liberdade de expressão é elástica de um lado e reduzida do outro. Vamos pegar a fala do Eduardo Bolsonaro. Ele acha que professores têm que ser limitados, e eu não estou discutindo aqui se o professor é dogmático ou não é dogmático, ele acha que as famílias têm que vigiar os professores, porque se os professores estiverem falando algo que as famílias não gostam, isso é péssimo, isso é um sequestro de mentes, isso é de um autoritarismo total. Por outro lado, nós temos a situação em que ele próprio, ao falar isso e comparar professores com traficantes, estaria no exercício da liberdade de expressão. Ou seja, a liberdade de expressão, ela não pode variar de acordo com aquilo que eu gosto ou com aquilo que eu não gosto, ela deve ser ampla. Eu não posso atingir a honra de pessoas, eu não posso ser preconceituoso, eu não posso ter políticas de ódio quando eu faço discurso, porque isso ofende a democracia. A democracia tolera tudo, pode tolerar tudo, menos a intolerância. Porque se a democracia permitir a intolerância, ela própria será destruída. Então nós temos que perceber que há que ser muito firme na defesa da liberdade de expressão, mas também há que ser muito firme para aqueles que abusam da liberdade de expressão para objetivos autoritários. Eu não acho que há nenhuma estratégia por trás dessa fala do Eduardo Bolsonaro, não. Ele pensa assim, o seu pai pensa assim. Eu convivi com o Jair Bolsonaro como deputado, ele sempre achou isso. Nesse ponto, honra-se já feito, eles são coerentes. Agora, o que me parece um verdadeiro absurdo é você achar que é possível comparar professores com traficantes, mesmo aqueles que fossem os mais dogmáticos. Eu acho um absurdo famílias terem que vigiar a liberdade de pensamento nas escolas. Eu acho um absurdo. Meu filho ou minha filha perfeitamente poderão conviver em escolas com professores de direita, de esquerda e até bom que conheçam a pluralidade. Agora, não cabe a nós vigiarmos para impedir isso que ele chama absurdamente de sequestro de mentes indo contra a liberdade de expressão. E ele acha que quando ele fala as sandices que ele fala, tem que ser garantida. Ou seja, é esse contrassenso que nós temos que ter um equilíbrio. Eu não posso aceitar uma comparação entre professores e traficantes, mesmo aqueles que sejam os mais dogmáticos, conservadores ou progressistas. Eu posso dizer que ele não é um bom professor, que ele não defende a pluralidade. Agora, dizer que ele sequestra dentes, que parece algo totalmente irresponsável e ultrapassa realmente os limites daquilo que deve ser contida a liberdade de expressão. Políticas de ódio, de intolerância, não podem efetivamente ser aceitas numa democracia. A Alemanha já nos mostrou isso, onde isso chegou, vários países do mundo já nos mostram isso de forma também clara. No mais, a questão do armamentismo que é defendida pelo Eduardo Bolsonaro está na marcha contrária de todos os estudos criminológicos sérios que são feitos no mundo. Eu não quero dizer que o armamento seja responsável pela violência diretamente, não é isso. Mas as pesquisas internacionais mostram que a maior quantidade de armas distribuídas potencializam a possibilidade de crimes. Nos Estados Unidos, hoje, nós temos, que é o país que tem na Constituição, a segunda emenda da Constituição norte-americana, que é no século XVIII também, como essa Constituição também é, ela prevê esse direito ao posto de armas. Nos Estados Unidos, há estatísticas que mostram que 36,5 vezes mais acidentes, tiros e vítimas com crianças do que, por exemplo, na Inglaterra, que tem uma política muito contida de armas. Então, essa visão autoritária do armamentismo, do pensem o que eu quero, quem não pensa como eu quero tem que ser tolido, vigiem as mentes das crianças para que elas reproduzem o pensamento que eu quero que reproduzam, isso é terrível para uma democracia. E isso é, sim, um extremismo. Eu não sou um extremista de esquerda e também não me agrada e exerco os extremistas de direita. Eu acho que a democracia, a pluralidade, o pensamento crítico são fundamentais. E, para mim, contraria o meu pensamento crítico, a minha visão de mundo, é imaginar que professores sequestram mentes e que professores devem combater esses sequestradores, e a sociedade também, como se combatem traficantes de drogas. A droga, em si, é um problema. É um problema. Claro que ninguém defende o uso de droga. O que se discute é a liberdade de consumo como forma de combatê-la. É outra coisa. E eu acho que precisa ser devidamente equacionado para que não se confunda o defesa da droga com a discussão sobre liberdade como forma de combate do consumo. Sim, muito bem. Eu vou aproveitar que eu estou com dois professores aqui. São professores universitários, mas são professores. A gente tem, especialmente na educação básica, professores sofreram muito nos últimos tempos, principalmente quem lida com a criança, com o adolescente. Nós tivemos dois anos de pandemia e nós vimos uma classe praticamente tentando com o heroísmo educar especialmente as crianças mais pobres, porque crianças mais ricas tiveram acesso à educação remota, de forma remota, mas crianças mais pobres tiveram muita dificuldade com a tecnologia, não tinham celular e tudo o que vocês sabem. Crianças que só têm a escola para se alimentar. Então, professores se dedicaram muito, lidaram com a pandemia de uma forma até heróica. Muitos hoje acordaram extremamente ofendidos, é claro, com a fala do deputado. Eles têm vivido muitas hostilidades também nas salas de aula, os professores, na hora de... São muitos os relatos na hora de educar, por conta dessa polarização política. Uma fala como essa incita mais hostilidade aos professores, Janaína? Veja, tanto eu como o doutor Eduardo, discordamos da fala do deputado. Eu acho que a fala é inadequada e concordo que nós tenhamos que conversar sobre essas várias falas que acontecem à esquerda e à direita, para que as ideias possam ser transmitidas de maneira mais urbana, de maneira mais respeitosa. Daí a dizer que a fala é criminosa, acho que já vai uma distância. Incita a hostilidade, foi a minha pergunta. Incita a mais hostilidade? Eu não vejo que incite hostilidade. Eu não vejo que incite. Não houve ali nenhuma ordem no sentido de atacar professores, de agredir professores, de ferir professores. Ele, na verdade, conclamou os pais, e aqui nesse ponto eu divirjo do doutor Eduardo, a participarem da vida escolar dos seus filhos. Eu acredito firmemente que é dever da família participar, sim, da vida escolar. Entender o que é que a sua criança, seu adolescente está tendo na escola, procurar conversar quando retorna da escola, olhar os livros didáticos para saber que tipo de matéria está tendo, até para poder participar. Não necessariamente tem que ser uma pessoa com muito conhecimento. Minha mãe, por exemplo, não é uma pessoa que teve oportunidade de estudar, mas ela sempre nos ajudou, conversando, querendo entender. Nessa troca de ideias, a participação, ela faz diferença. Então, eu não vejo que a participação da família seja necessariamente uma espionagem. A família tem direito também de divergir, de se manifestar, de eventualmente ir até a escola, conversar com a coordenação, com a diretoria, para entender o porquê de uma determinada aula num determinado momento da vida escolar. Eu mesma, acredito que o doutor Eduardo também, porque além de ministro, foi deputado, ocupou vários cargos. Eu fui deputada, um único mandato aqui estadual, e eu recebi muitas famílias que não concordavam com o que era ensinado em sala de aula, algumas escolas privadas, muitas escolas públicas. Então, não me parece também, muito embora eu defenda a liberdade de cátedra, o professor tem direito de ensinar também com liberdade, mas não me parece que a família tenha que se submeter, baixar a cabeça e dizer olha, não, eu entrego meu filho na escola e eles que se virem. O que eles derem está ok para mim. Não, acho que a família tem que participar, inclusive, para o bem da criança e do adolescente. Até tem orientações pedagógicas nesse sentido. Então, acho assim, a fala do deputado, ela foi bem extensa e ela trouxe várias questões. Ele fala bastante da reforma tributária, que é algo que está incomodando. Essa direita, que é chamada mais radical, mas muitos quadros que não são dessa direita mais radical, eu, por exemplo, eu não gostei dessa reforma, penso que ela vai trazer um aumento da carga tributária e houve um desconforto aberto com o apoio do governador de São Paulo. Inclusive, porque São Paulo, para além de todos os prejuízos que o Brasil vai ter com essa reforma, São Paulo vai sair especialmente prejudicado. Então, assim, ele falou sobre isso também, dando a entender que talvez alguns quadros de direita mais moderados podem se iludir, vamos dizer assim, com o papel da esquerda no poder. Então, foi uma fala de um contexto muito grande. Ele realmente exagerou nessa frase, até já expliquei que, no meu entender, exagerou relativizando o mal do tráfico, mas eu não consigo ver crime nem quebra de decoro pelo que ele falou. É desejável que modere nas próximas intervenções? Dá até para dizer, doutor Eduardo, graças aos exageros dos bolsonaros, que o PT voltou para o poder, graças a isso, porque muitos direitistas se assustaram com esses exageros e preferiram ou abster ou votar no presidente Lula. Eu mesmo conheço vários, eu mesmo conheço vários. Então, assim, graças a esses exageros, o presidente Lula foi eleito. Agora, eu quero insistir aqui, por mais que eu não concorde, a nossa sociedade é plural e o PT no poder não vai, assim, fazer com que as pessoas que pensam muito diferente simplesmente sumam. Ele não mandou bater em ninguém, não mandou matar ninguém, não feriu ninguém, usou uma frase infeliz. Isso também é inerente ao Estado Democrático de Direito. Sim, Zé, por tudo que eu coloquei aqui, como a classe de professores teve que enfrentar a pandemia e também os últimos anos, a gente pode falar de convulsão social no Brasil, culminando com a polarização que nós tivemos aqui, essa polarização política, e os professores ficaram numa situação extremamente delicada. Eu falo isso porque dou essas notícias constantemente aqui. A fala do deputado incita hostilidades ou mais hostilidades contra os professores? Eu acredito que incita, porque eu vejo uma clara diferença entre a família participar da vida escolar e isso é muito saudável. Outra coisa é não tolerar e censurar o que o professor fala em sala de aula. A fala de Eduardo Bolsonaro vai na linha de hostilizar aquilo que o professor fala e está em desacordo com aquilo que ele pensa. É isto. Ou seja, o professor que não fala o que ele pensa tem que ser doutrinador, tem que ser hostilizado como se hostilizam traficantes. É isso que está na metalinguagem da fala dele. Por que ele comparou o traficante com o professor? É justamente para dizer que ambos têm que ser reprimidos e o professor mais. Essa é a lógica de estar por trás. E acho que isto deplorável, ela incentiva efetivamente a intolerância. Não traz nenhum serviço à pluralidade de ideias. Eu me recordo, por exemplo, que na faculdade de Direito, eu tive um professor de teoria de alto estado que era monarquista e defendia a volta do poder temporal da Igreja Católica como na Idade Média. Isso não me fez monarquista, mas foi absolutamente enriquecedor para mim conhecer aquela ideia para melhor até combatê-la. Ou seja, a pluralidade é fundamental. Então, eu reprimir o professor, reprimir que ele se demita, porque ele não pensa como a família do aluno pensa, eu acho um autoritarismo profundo, e vai contra a liberdade de cátedra, que foi justamente defendida pela doutora Gerard. O pensamento que ele expressa vai contra esse princípio básico do Estado de Direito. Ou seja, este sim, da liberdade de manifestação de um professor de sala de aula. Mesmo que eu ache uma manifestação inconveniente, dogmática, doutrinadora, que não é igual àquilo que eu penso, como era o meu professor de teoria de alto estado monarquista, eu tenho que respeitar esta posição. E aí, como família, o que eu tenho que fazer? Incentivar que esse professor seja atacado como se fosse um praticante, e não dizer, filho, você quer ver outras ideias? Eu vou te indicar outras coisas, eu vou te passar outro livro para você ler. É isso que significa participar de um projeto educativo. E não essa postura policialesca que nivela professores contraficantes. Ou seja, por trás do discurso do Jair Bolsonaro, embora ele não tenha dado ordens, ataques, faça, não é isso. Mas, por trás da sua fala, há uma mensagem. E a mensagem é que temos que combater essas pessoas que não pensam o que eu penso, que falam em sala de aula, a ponto de sequestrarem as mentes das crianças com pensamentos que são aqueles que eu considero saudáveis. É esta mentalidade autoritária que está por trás do discurso do senhor Eduardo Bolsonaro, e que revela uma intolerância, um autoritarismo, e, curiosamente, ele invoca a liberdade de expressão para poder defender seu autoritarismo. Então, são coisas dessa natureza que, a meu ver, Luciana, a doutora Janaína, tem que ser objeto de uma dura crítica, uma pesada crítica e um enfrentamento. É chegada a hora das pessoas se tolerarem mais. Que sejam de direita, que sejam de esquerda, de centro, de lata, de frente e de costas. É necessário tolerar o que os professores falam em salas de aula, nem que seja para a sua crítica. Eu sou contra queimar livros, como já se fez até em governos de esquerda. Eu acho que os livros têm que ser livros para serem criticados. Essa é a diferença da educação, a meu ver, saudável, que é crítica, que é reflexiva, que é plural, daquela que é dogmática, que é impositiva, que é autoritária. Eu tive a oportunidade de conviver, de ser amigo pessoal de Paulo Freire, que era uma pessoa que colocava isso de manhã, tarde e noite, a ideia da consciência crítica como um desvelar educativo, em que a relação entre professores e alunos é uma relação de igualdade, fraternidade e interação pedagógico-afetiva. É isso que deve acontecer. E não esta imposição autoritária de policiamento, castração. Como professor, eu me sinto profundamente ofendido com esta fala. É como se eu não tivesse em sala de aula a liberdade de expressar a minha opinião, e esta eu tenho, embora eu, como professor, e procuro ao máximo levar a todas as ideias. Durante muito tempo eu fui professor, sendo candidato, nunca, nunca, jamais numa sala de aula falei das minhas candidaturas. Mas a minha posição, eu falo, indicando outros autores, indicando quem não pensa como eu penso, porque ninguém é neutro. A gente tem que ter uma visão de mundo que efetivamente expressa a nossa situação. Os que se dizem neutros ou são hipócritas ou são inconscientes, porque não existe a neutralidade. A visão de mundo todos nós temos, e nós vamos refletir o nosso ensinamento a partir dela. Isso não significa dogmatismo, isso não significa autoritarismo. Mas há professores autoritários, há sim, e não acham que sejam bons professores por isso. Mas daí a compará-los com traficantes incentivando o seu extermínio, e o seu aprisionamento, que é o que está, repito, não nas palavras, mas na metalinguagem da fala de Eduardo Bolsonaro, é algo profundamente antidemocrático, execrável, e que efetivamente precisa ser enfrentado por todo mundo que defenda a democracia e a liberdade de pensamento do país.